Daqui, que eu não tenho, a vez é muito caro um par de 16 chinelas aqui, é cara. Aí a vez eu digo, meu Deus, se eu comprar um par de chinelas, eu vou comprar minha comidinha. Um arroz, que é muito caro, aí eu compro o arroz e a chinela, fica de bando. Aí eu boto um prego, ando pra todo canto, roupa pra todo canto. E as roupas minhas sim. Aí tem muita gente que dá uma roupinha lindava e faz aquela sacola de roupa e me dá. Aí eu acho que é bom.